O Vasco conquistou ontem a Taça Guanabara. Parabéns para o Vasco. Mas agora vai aqui a minha vaia, vai a minha reprovação a um jogador vascaíno, o Rodrigo Zagueiro. Todos lembram que no ano passado, uma vez ele teve uma discussão com o Fred, depois de um clássico contra o Fluminense. E parece que ele leva esse rancor no coração até hoje. Quando os jogadores se cumprimentam antes de uma partida de futebol, aquilo tem um objetivo simbólico. Até para mostrar para o torcedor que aquilo apenas é uma disputa esportiva, que as pessoas ali são civilizadas, que elas cumprimentam umas às outras, que eles têm um relacionamento civilizado. E quando os times entraram em campo, o Fred estendeu a mão para cumprimentar o Rodrigo. E o Rodrigo virou o rosto e não cumprimentou o Fred. Isso não se faz. O que o Rodrigo Zagueiro do Vasco ontem fez foi um mau exemplo. Parabéns para o Fred, que não guardou rancor e tentou cumprimentar o zagueiro mal educado do Vasco. Pronto, falei. E aí E aí E aí E aí